Muito bem, pessoal. A gente vem aqui começando agora, nessa quarta-feira, 10 de abril, mais um Poder Expresso. O tema principal aqui é esse embate. Musk e Alexandre de Moraes, que aí começa também a envolver outros parlamentares, outros políticos. Musk citou, tem citado políticos da oposição, ao mesmo tempo o governo, o presidente Lula, principalmente, tem ali demonstrado certa, vamos dizer assim, sintonia com o STF em relação às críticas de Musk. A gente vai tratar disso. Mas aí, para conversar esse programa e esse debate, a gente vai chamar o Guilherme Resch, repórter aqui do SBT News, e também vai chamar Alberto Fraga, deputado federal, presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, a quem eu agradeço muito mais uma vez aqui, deputado, a presença do senhor aqui no Poder Expresso e começo perguntando o seguinte, deputado, que conversa é essa da Comissão de Segurança aprovar essa moção de louvor a Musk? Queria que o senhor explicasse essa moção de louvor. Do que se trata, deputado? Foi um requerimento do deputado Coronel Mira e ele apresentou o requerimento. Eu, na condição de presidente, apenas deveria pautar o requerimento. E ele alega que o ministro Alexandre de Moraes pesquisou, fez pesquisa sobre vários, vamos dizer assim, assinantes do Twitter, ou participantes do Twitter, e que tiveram seus dados violados. Tiveram seus dados violados. E isso, tendo em vista a consulta que foi feita pelo TSE, na pessoa do Alexandre de Moraes, para descobrir conversas entre os bolsonaristas. E isso, então, é um assunto muito grave. E, em seguida, já foi falado de um requerimento para também ouvir, nos moldes que foi ouvido no Senado, ouvir o Elon Musk lá na Câmara, na Comissão de Segurança Pública. E o que a gente lamenta é que uma pessoa de notório, vamos dizer, conhecer público, ele entra no nosso país para discutir questões ou para botar um freio de arrumação numa coisa que o Senado deveria estar fazendo e não fez, e não está fazendo. Então, nós acreditamos que o que o Elon Musk tem para dizer é algo muito importante, e não custa nada a gente ouvi-lo. Por isso que o coronel lá fez a moção de aplauso e foi aprovado por unanimidade. Agora, deputado, vamos lá. O que o senhor acha dessa figura, desse empresário, desse senhor aí, criticando instituições públicas brasileiras, enfim, fazendo, de fato... A gente sabe que, claro, tem uma questão de liberdade de opinião, mas a gente sabe também que, pelas redes sociais, o senhor também sabe disso, se faz ali, tem uma desinformação, tem ataques de desinformação. Pouca parte das ações do Alexandre de Moraes foi em relação a ações que questionaram a própria Constituição, que ameaçaram de morte ministros do próprio Supremo em determinados momentos, que louvaram, vamos dizer assim, o AI-5, a ditadura. Ou seja, e aí vem um empresário de fora do país se meter numa situação de uma soberania do judiciário brasileiro. Na cabeça do senhor, como é que se enquadra tudo isso, deputado? Olha, em virtude dos desmandos que vêm acontecendo pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal, e já que o Senado é inerte com relação a esse assunto, eu não conheço, mas acho que é bem-vinda essa participação desse empresário, se ele trouxer alguma revelação para o povo brasileiro. Nós sabemos que tem coisas ali que o próprio ministro fez a consulta, e tem gente que foi bloqueada, enfim, eu não acho danosa a participação do Elon Musk aqui nessa situação, não. Agora, se realmente existe algo a ser escondido e que pode ser uma caixa preta, aí realmente pode causar essa indignação ou esse tipo de preocupação que hoje a gente percebe que o Supremo tem se comportado dessa forma. Guilherme, por favor, Guilherme, pergunta para o deputado Fraga, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Léo. Deputado, como o Léo comentou, a gente tem um cenário hoje em que, no Twitter, em outras redes sociais também, há ainda muita disseminação de discursos de ódio, muitos ataques ali, inclusive, notícias falsas também, uma disseminação de notícias falsas. Diante desse cenário, de que forma a Comissão de Segurança Pública pode atuar para melhorar esse cenário? Precisaria ter, de fato, uma regulação das redes sociais, um trabalho de enfrentamento, um parlamento olhar com mais cautela para um enfrentamento a esses comentários, a esses conteúdos potencialmente criminosos nas redes sociais? Ô, Guilherme, eu concordo com você. Eu chamo de os valentões da internet. Tem gente que não tem capacidade ou coragem de falar para você pessoalmente, usa as redes sociais. que tem que ter um disciplinamento, é claro que tem que ter. Tem que ter uma responsabilização, é claro que tem que ter. Agora, censurar, não. Se você fala e não prova, você será processado. Ou a vítima tem que ser indenizada. Nós temos que criar qualquer tipo de medida que, pelo menos, iniba o cara praticar a fake news. Hoje, infelizmente, a internet é terra sem lei. É terra sem lei. Eu vejo cada coisa na internet, que eu confesso a vocês que, sabe, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Ainda mais quando eu vejo fake news, quando eu vejo atacar a honra de pessoas. Eu não concordo com isso. Então, tem que ter um freio? Tem. Agora, de uma maneira, sem tirar o direito da liberdade de expressão das pessoas. Deputado, e me diga uma coisa. E por onde vai esse freio? Porque a gente sabe, e o senhor sabe também, que, deputado, está com a gente... Vamos tentar voltar aqui com o Fraga. Acabou que a gente teve aqui um probleminha, que, na conexão, a gente estava falando aqui com o Alberto Fraga, deputado aqui pelo Distrito Federal. O deputado Fraga é presidente da Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança aprovou ontem uma moção... Vou dizer aqui exatamente o que foi. Foi uma moção de louvor a Musk. A gente estava falando aqui justamente dessa moção. O deputado estava vindo falando para a gente da... Enfim, que uma coisa é regulação nas redes. Ele mesmo se disse contra fake news. Mas assim que tiver, Tiago, assim que o deputado tiver voltado, você me avisa aqui. E aí ele fala que é contrário a essa regulação, efetivamente, das redes, mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, tem que ter ali uma situação onde a gente consiga regular. E aí, deputado, ainda bem que o senhor voltou aqui. A questão é a seguinte, e quais são essas... Que medidas podem ser tomadas? Eu pergunto isso por quê? Porque a gente sabe que não é só a opinião de uma pessoa que está em jogo ali. Não é só a pessoa que está dizendo alguma coisa, uma fake news, um ataque, enfim, até ameaçando de morte, como foi o caso em relação a um desses perfis bloqueados, mas a gente sabe que também tem uma máquina usada, principalmente, dentro de campanhas políticas. Não estou falando aqui de um partido A ou de um partido B. A gente sabe que toda a campanha, ou pelo menos boa parte da campanha, até aquela campanha B, que faz e produz ataques de fake news. Em que momento se pode atuar? Porque a gente não está tratando aqui, simplesmente, de uma opinião ali dentro da rede social. A gente sabe que tem máquinas de distribuição de discurso de ódio de lados, que não é só de um lado, que são muito fortes. Como é que o senhor avalia isso? Eu não tenho muita vivência com essa questão da internet. Eu não sou aquele cara que tem milhões de seguidores. Eu confesso que eu nunca tive muita atenção para as redes sociais. Hoje em dia, a gente sabe que tudo depende da internet. Quando você quer falar de um assunto e depois que joga na rede, não tem como voltar atrás. A única maneira, foi o que eu disse para o Guilherme, a única maneira que eu enxergo para ter um disciplinamento a respeito desse assunto é quando mexe no bolso da pessoa. Tem que mexer no bolso da pessoa. Então, através de indenizações, através de punições, é o único freio que eu conheço. não tem outra maneira de você fazer propaganda, é campanha educativa. Isso não funciona. O que funciona é o seguinte, se eu falar mal do Léo e sem uma prova, eu tenho que ser responsabilizado por isso. E é assim que deve andar. E não do jeito que é hoje. O cara entra na internet, cria um perfil, sai xingando todo mundo, agride moralmente e fica por isso mesmo. Então, eu acho que tem que ter realmente um disciplinamento. Volto a dizer, não confundam disciplinamento com censura, com liberdade de expressão. Deputado, eu vou agradecendo aqui, o senhor está com horário, mas eu vou pedir mais uma pergunta para o Guilherme. Já agradecendo aqui a gentileza do senhor, sempre à disposição aqui da gente, da imprensa, para esse debate aqui, franco e aberto. Guilherme, mais uma pergunta aí. O deputado, ele mesmo, controla o tempo dele em relação à saída. Vamos lá. Queria perguntar apenas em relação ao trabalho da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da qual o senhor é presidente. Se vai também, ao longo do trabalho, nesse ano, se focar nessa questão de enfrentamento desses crimes nas redes sociais. Se deve pautar projetos nesse assunto. Guilherme, eu só posso pautar os projetos. eu posso ser autor de projetos, mas a minha função de presidente é receber as proposições e pautar. Eu acho, até agora, não existe absolutamente nada com relação a isso, porque a gente estava esperando a definição da questão do projeto lá que o Orlando Silva é o relator. Mas eu acredito que já tem bastante projetos na casa com relação a isso, e eu vou até lhe garantir, prometer o seguinte, se já tiver dado entrada no sistema algum projeto com relação a esse assunto que a gente falou, eu vou colocar na pauta o mais rápido possível. É o que eu posso fazer, e a Comissão de Segurança Pública estará sempre atenta a essas questões que dizem respeito à segurança do cidadão, e aí, espero que a gente consiga êxito nessa missão difícil que a gente tem pela frente. missão difícil, mas o Guilherme acabou de garantir aqui o que a gente chama do jornalismo de LIDE. O deputado Fraga vai fazer agora um pente fino na comissão, ver quais são os projetos correlatos em relação à internet para pautar na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, muito obrigado aqui pela presença, bom trabalho ao senhor, agradeço também aqui ao Guilherme Resch aqui pela participação. Um forte abraço para vocês. Obrigado. Forte abraço, eu que agradeço e pode ter certeza, Guilherme, se tiver projeto lá será pautado. Forte abraço para vocês. Muito bem, pessoal, a gente teve ao longo do dia declarações. Eu vou primeiro para uma declaração do ministro Alexandre de Moraes que está no meio dessa polêmica. Vou pedir para o Tiago que opera aqui todos os botões para colocar no ar. Vamos lá? E reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade e de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Agradeço novamente a Vossa Excelência e a todo o plenário do Supremo Tribunal Federal nas palavras do nosso decano ministro Gilmar Mendes. Obrigado, presidente. Guilherme Hes, que ele está em todas aqui, a gente exibiu uma declaração do Alexandre de Moraes. O Guilherme, que fez comigo a entrevista do Fraga, ele entrevistou também o Luiz Felipe, deputado também, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. A gente vai exibir um trechinho aqui do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança falando desse embate aí, mas que Alexandre de Moraes. Vamos lá, Tiago, por favor. Bem, olha, vou só especificar a reação do parlamento. O parlamento precisa, primeiro, verificar a legalidade dessas afirmações, que na minha opinião são verídicas. Não vejo a função do Elon Musk como sendo para um ataque coordenado, nada disso. Acho que, de fato, ele está reagindo à notícia que foi divulgada com relação aos arquivos que existiam no Twitter e as demandas que existiam do judiciário para cercear a opinião de alguns jornalistas, algumas personalidades no Twitter. Então, como presidente da empresa que sofreu essa interferência direta, o Elon Musk respondeu a isso. Então, não foi um ataque como iniciativa dele próprio por razão nenhuma, nada disso. Então, ele estava reagindo a essas notícias. Agora, perante essas notícias, o que nós, da Câmara, temos que fazer? O que nós, como legisladores, temos que fazer? Primeiro, averiguar. Realmente, ter esse debate mais amplo e solidificar que é isso mesmo, que é essa nossa percepção, que é essa minha opinião que eu acabei de mencionar aqui, é opinião factual. e se isso é o caso, então, é um caso de rompimento de legalidade absurdo. Você teve um órgão do governo rompendo com a legalidade. Ele não pode agir fora da lei, ainda mais alguém do judiciário. Então, medidas têm que ser tomadas em função disso. E até do impeachment de ministro, até uma reforma do judiciário, que é uma das coisas que eu venho propondo isso há muito tempo. não adianta você achar que um outro ministro nessa mesma situação estaria fazendo diferente. É muito pelo contrário. Acho que todos os ministros ali têm esse poder monocrático de fazer a mesma coisa do qual o Alexandre Moraes agora está em voga de como ter feito. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma do judiciário. Acho que isso seria a maneira saudável do parlamento absorver essas informações, usar isso como medidas propositivas para melhorar o sistema político brasileiro. Isso é o nosso lado que pensa isso. Pessoas que estão vinculadas mais com a oposição. Pessoas que estão vinculadas, parlamentares vinculadas com o governo, eles pensam ao contrário. Eles pensam que eles têm que regular ainda mais as redes sociais, a mídia. Então, eles estão usando essa crise, digamos assim, para fazer reforçar a agenda deles que era sempre de ter mais censura. Então, por incrível que pareça, está aqui um ministro acusado de fazer censura. De fato, eu também acredito que essas acusações não são levianas, são acusações sérias. Pessoal, a gente falou, colocou uma entrevista com o Fraga aqui, que o Guilherme Hesck nos ajudou em relação a essa entrevista. Na sequência, a gente colocou Alexandre de Moraes, a gente colocou agora o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E para equilibrar o jogo, tem mais aí uma declaração de Gilmar Mendes, também aí, vamos dizer assim, em apoio do Alexandre de Moraes. E a gente continua no tema aqui, vamos para essa declaração do Gilmar Mendes. A decisão de decano desta casa, acredito que tenha o dever de pronunciar-me, sei que falo em nome de todos os ministros, acerca dos recentes fatos envolvendo este Supremo Tribunal Federal. Assim, desde logo, gostaria de reafirmar as palavras de V. Exª, na certeza de que o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Sem pretender pessoalizar o debate, nem apreciar fatos concretos que podem ser objeto de deliberação por parte do tribunal, acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual, como de resto, ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Realmente, ao revisitar a recente história nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o marco civil da internet, atualmente em vigor, com o qual esta corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado muitas vezes inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Neste sentido, há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. Vale ressaltar que tanto o Digital Service Act europeu como o Online Safety Act do Reino Unido são ótimos exemplos de normas que estabelecem a responsabilidade de todos os atores do ecossistema digital. É preciso que tenhamos clareza sobre o que se passa diante dos nossos olhos. O horizonte democrático desenhado pela Constituição de 1988 foi objeto de ardilosa trama que pretendia subjulgar os poderes instituídos contra a vontade popular manifestada nas urnas nas últimas eleições. A sublevação pretendida teve amplo espaço de idealização e mesmo de execução nas redes sociais, sem que os meios de controle então vigentes tenham sido capazes de impedir a sedição. Todas essas circunstâncias ainda estão sendo objeto de apuração nesta Casa sobre os rigores do devido processo legal. Tenho certeza de que este Supremo Tribunal Federal honrando suas melhores tradições saberá impor a cada um dos envolvidos a devida responsabilização aplicando a ordem jurídica de forma proporcional e justa na defesa da democracia. Da mesma forma não tenho dúvida seu presidente de que esta corte não se furtará a garantir que a ordem jurídica brasileira seja aplicada sem relativizações. como assentou vossa excelência toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Muito bem pessoal a gente teve aí para equilibrar jogos aqui equilibrar o jogo a gente começou com Fraga deputado do PL o deputado que fez presidente da Comissão de Segurança Pública do Congresso da Câmara dos Deputados depois a gente foi fazendo aqui colocou Alexandre de Moraes depois colocou um outro deputado aqui do PL o Luiz de Bragança depois a gente coloca o Gilmar Mendes aqui para fazer esses contrapuntos e para fazer uma análise imparcial eu vou chamar Afonso Benítez que é editor executivo aqui do SBT News no Poder Expresso e Afonso a rede esse debate está energizado nas redes aqui também no Youtube aqui do SBT News do Poder Expresso está aqui uma quantidade de pessoas comentando aqui está tão rápido aqui os comentários aqui que não está dando nem para parar para a gente ler mas vamos lá Afonso você tem notícias você vai comentar algo que é justamente esse debate como ele está se dando nas redes sociais é isso? é isso sim primeiro boa tarde a você a todos que nos acompanham se a gente for ver aqui tem uma pesquisa que saiu hoje da Quest que mostra que 68% das menções nas redes foram críticas ao Supremo Tribunal Federal esse engajamento aí da direita da extrema direita do bolsonarismo ele vem sendo demonstrado ao longo do tempo nós falamos ontem aqui que desde 2018 a extrema direita e a direita está muito mais engajada do que a esquerda do que os progressistas considerados progressistas e até mesmo do que o centro esses dados aqui levantados pela Quest de domingo até terça-feira comprovam isso mais uma vez Léo que assim o bolsonarismo está muito engajado neste debate neste momento qualquer discussão que você abra ali cite ali Elon Musk Alexandre de Moraes STF é garantia ali que vai ter um número grande de comentários de acusações falsas troca de informações aumento do debate esse debate tem crescido muito nos últimos dias em decorrência das declarações de Elon Musk muito bem para o terreno fora das redes e para a política real esse debate acabou tomando ali quer dizer uma atenção muito grande dos políticos Lula vem falando é o segundo discurso seguido que o Lula fala hoje na sessão do STF se teve ali também declarações a gente exibiu aqui inclusive declarações do Moraes do Gilma Mendes aí eu estou falando tanto do executivo quanto do legislativo do judiciário e também no legislativo como a gente mesmo aqui mostrou as entrevistas aqui feitas aqui tanto com o Alberto Fraga quanto com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança que a gente exibiu Afonso a questão é a seguinte o mundo real a política real será que a gente não está deixando de lado as atenções desse país real desse mundo real e a gente está se concentrando muito no assunto te pergunto isso pelo seguinte ou se esse assunto de fato ele precisa ser debatido com urgência por quê? porque é um assunto que interfere inclusive na própria democracia do país como é que você avalia esse jogo que está sendo jogado em relação a essa polarização também nesse tema é a polarização mais uma vez voltou para a internet voltou para as redes sociais enquanto isso o discurso que nós da imprensa e os políticos e todos os outros grupos formadores de opinião estão falando sobre Elon Musk Alexandre de Moraes Lula discutindo todos os sistemas a gente acaba não discutindo outras questões que interessam mais ao povo brasileiro a gente deixa de fora falar sobre os alimentos e o preço alto dos alimentos você deixa de fora falar do combate à dengue você deixa de fora falar vários temas muito mais que tocam na vida da sociedade de fato ok as redes acabam pautando esse debate eu queria destacar aqui Léo você falou do Lula só esse trechinho que o Lula ele ironizou duas vezes o Elon Musk ironizou ontem falando que tem bilionário que está tentando fazer foguete para achar algo no espaço mas tem que aprender a viver aqui e hoje o Lula falou novamente sobre criticando o Elon Musk mais uma vez sem citá-lo que o Elon Musk nunca produziu um capim e ousa falar mal da corte brasileira esse discurso do Lula ele vem muito em sintonia com o Supremo Tribunal Federal tem realmente as falas de hoje do decano da corte do Alexandre de Moraes e do Roberto Barroso presidente da corte demonstram que eles estão muito sintonizados e aí você pega ali os deputados os deputados como nós mostramos mais cedo boa parte deles querem ali intensificar esse debate na Câmara te dou um exemplo uma coisa que poderia estar sendo discutida está sendo colocada em prática com relação às redes é a regulamentação das redes que foi aprovada pelo Senado há quase quatro anos estava parada na Câmara havia expectativa ali de Orlando Silva o deputado federal que era o relator do projeto na Câmara de retomar esse debate mas não ontem o Arthur Lira presidente da Câmara dos Deputados anunciou que vai criar um grupo de trabalho para debater este tema qual que é a intenção do Lira ali esse grupo de trabalho essa comissão não é uma comissão especial não é formada só por deputados pode ser deputado pode ser especialista pode ser representante da sociedade civil eles querem fazer um novo projeto praticamente do zero vão excluir esse projeto que já foi aprovado no Senado e estava em debate na Câmara mas acabou paralisado por conta de uma atuação intensa das big techs e de lideranças ali da direita e da extrema direita enfim esse projeto agora que vai começar a ser discutido do zero tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda o que a gente apurou ali inclusive com alguns deputados é que a intenção do Lira é segurar essa discussão até junho mais ou menos que é quando o Supremo Tribunal Federal deve voltar a discutir o marco civil da internet a Câmara enfim a Câmara que deveria estar entrando de cabeça nessa discussão votando um projeto de lei tentando regulamentar as redes está empurrando ali com a barriga empurrando um pouquinho mais para frente todo este debate o que deixa um tensionamento maior ali com o Supremo Tribunal Federal o Lira ele não quer comprar briga com o STF então ele vai esperar o movimento do Supremo Tribunal Federal para que então ele consiga colocar em discussão no plenário da casa essa questão da regulamentação das redes tudo bem Afonso a gente tem a declaração aqui que você citou dessa história do Capim Musk Lula vamos lá a declaração do presidente Lula nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo que é se a gente quer viver no regime democrático ou não quer viver no regime democrático se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo que é o que está acontecendo o crescimento do extremismo de extrema direita que se dá o luxo de permitir que o empresário americano que nunca produziu um pé de capim nesse país ouse falar mal da corte brasileira dos ministros brasileiros e do povo brasileiro não é possível não é possível